Música Vamos fazer um churrasco essa noite para começar a semana do peixe Ali embaixo é a cruz missioneira, onde foi feita a primeira incursão missioneira no estado do Rio Grande do Sul Fundada em 2012, a cruz foi colocada Ali é a construção do barco, com o pessoal mateando ali em cima Aqui do teu porto Vamos ao churrasco O churrascaro está pegando ali no Jorge Confraria da Barranca Essa é a confraria da Barranca Vamos ao churrasco